Uma negação para a afirmação. Carlos foi aprovado no concurso e Thiago não foi aprovado. Está contido. Já vimos que para negar o E, o que a gente faz? Primeira coisa, muda para o O. Então vamos ver onde tem O. A gente só vai trocar ideia onde tem O. Comentei isso na questão anterior, agora a gente vai aplicar. Aqui tem O, aqui tem E, aqui tem E e aqui tem E. Está fora, está fora e está fora. Eu fico entre A e C. Olha que lindo no dia da prova. Agora eu tenho que negar. Carlos foi aprovado. A negação fica Carlos não foi aprovado. Thiago não foi aprovado. A negação fica Thiago foi aprovado. Então tem que ver onde tem Carlos não foi aprovado no concurso ou Thiago foi aprovado. Letra A está dizendo o quê? Thiago foi aprovado no concurso ou Carlos não foi aprovado. Renato, é a mesma coisa, só que ele trocou a ordem. Gente, essa é a resposta. Letra A, por quê? Qualquer conectivo tanto faz a ordem, exceto o C então. Nos outros conectivos ele pode trocar a ordem tranquilamente. Então, esse é o gabarito. Tá?